Este programa é livre para todos os públicos. O programa do Auri, o programa do Auri, o programa do Auri. Olá, comunidade. Olá, você. Olá, boa noite. Para mim é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez juntinho com você toda noite aqui na telinha da TV Metrópole, canal 16.1. É só alegria, é para cima, é de bem com a vida e é um privilégio enorme para mim estar sempre junto com você aqui. É toda noite, de segunda a sexta, nove e meia. Esse encontro não pode deixar de acontecer sempre. Eu agradeço o seu carinho e a sua audiência sempre. Hoje o papo, pessoal, o papo hoje vai ser bem especial. Vamos começar com uma mulher de um espírito empreendedor, de uma forma autêntica, bem diferenciada dos demais. Eu converso, o papo vai ser legal, porque ela exerce uma profissão que eu não sabia nem que existia, mas que é muito legal. Ela trabalha no meio do oceano, no meio do mar, com a porte de cargas, a coisa de guindaste, coisa pesada, coisa para homem. E ela está lá fazendo a sua parte. Vamos receber Suellen Bezerra Almeida. Suellen. Olá, Aurim. Boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. É um prazer imenso estar com você, querida. É uma honra para mim, nossa. Uma realização de um sonho, tá bom? Opa, que bom. Sonhos, quando se realizam, é muito bom, né? Com certeza. Eu sempre sonho, eu sou um sonhador. E sempre quando eu chego no auge, que realizo um dos meus sonhos, são momentos especiais de minha vida, de muita alegria, que inclusive eu estou vivendo agora esse momento de sonhos realizados, né? Mas é, seja bem-vinda. Mas me fala mesmo dessa coisa aí. Como é que é mesmo a sua profissão que eu acho, eu desculpe a minha ignorância, mas eu não conhecia. Como é que mesmo chama? Em falar em sonho, a minha profissão era um sonho para mim. Trabalhar no mar, né? E eu realizei esse ano, no começo de abril, como Mulher Diária Offshore. Mulher Diária Offshore faz o quê? Offshore é que trabalha com movimentação de cargas em plataforma. Eu trabalho numa plataforma submersível que faz perfuração de poços. Pois é, aí é assim. E diária, por quê? Mulher Diária? Porque trabalha na área de movimentação de cargas. Ah, diária, área, né? Espaço, né? Aí na carteira, né? Tá lá, Mulher Diária. Certo. Aí tem muitas Mulheres Diárias de Offshore aqui? Não, não. Eu sou a primeira do Brasil. E também, antes de ser Mulher Diária, eu fui também a sinaleira de movimentação de cargas. A primeira do Estado do Ceará e também a primeira operadora de guia d'arte do Estado do Ceará. Ainda sou. E essa profissão é nova, então? Se você é a primeira do Brasil? Pelo menos aqui no Brasil, né? Bem, a operadora de guia d'arte tem cinco, né? A operadora de guia d'arte, quem começou foi a Luciana Braz e a Gilles. A terceira foi eu. E aí foi surgindo outras operadoras. Mas, operadoras de guia d'arte. Agora do Estado do Ceará, eu sou a primeira. A operadora de guia d'arte é aquele guia d'arte enorme que tem nos cais, que pega os contêineres, tira do navio e joga para lá. Isso, pega contêineres e pega diário. E você opera a máquina daquela? Sim, opera aquela máquina. Gigantesca daquela, né? Gigantesca. Mas não pesa, não? Olha, a carga vai estar de pesar. Você pega ali em torno de 77 toneladas, você vai dar uma gravada no navio de minério e você consegue içar ali 77 toneladas. Eu já içei 450 toneladas, uma bobina de 450 toneladas no porto do Rio de Janeiro. Puxa vida, e assim, com relação à precisão de colocar no lugar certo, tirar e colocar, não bater, porque ali pode ter uma colisão com qualquer outra coisa. Como é que é isso aí? Pois é, para isso tem toda uma PT, né? Um documento que a gente assina, em que a gente analisa o ambiente de trabalho antes de fazer as movimentações. E a gente tem que visualizar todos os riscos ao redor, né? E mitigar esses riscos. Então, realmente a movimentação de carga, ela é a operação mais perigosa e com mais níveis altos de morte, de acidente, é com a movimentação de carga. Existe um índice maior do que o normal, então, nas profissões. É, tem. Mas com o operador, não, né? Com o operador, com o sinaleiro. Incluindo o operador? Isso. Mas o operador também é alto risco, é? Também. Mesmo ele estando lá dentro de... Principalmente porque... Na sua zona de conforto, ele deve ter uma plataforma. Sabe por quê? Porque o guindaste pode tombar. Ah, tá. O guindaste pode tombar. Numa plataforma de petróleo, a plataforma pode explodir, pode pegar fogo, todo mundo ir pelos aires, sabe? E por que você sonhou tanto com uma profissão tão arriscada? Porque eu gosto de desafio. Eu gosto de desafio, de risco. Eu gosto de desafio, eu gosto de risco. Eu antes, eu entrei nessa profissão porque eu tinha um negócio, meu negócio quebrou em 2016, e eu sempre fui micro-empreendedora individual e não tinha mais dinheiro mais para aplicar no negócio, porque até por causa de uma separação também. Os negócios não davam certo? Não davam certo. Aí eu tive que me reinventar. E eu procurei uma profissão, achei essa profissão numa publicação no Facebook, né? E fui me especializar em São Paulo. E em São Paulo, eu passei um mês e meio em São Paulo fazendo 11 cursos para a área de movimentação de carga. voltei já como a primeira operadora de guindarte, né? Porque eu é a primeira mulher do Ceará a receber treinamentos para operar guindarte. E uma empresa do Porto do Pé-Sense interessou por mim e até me contratou também na época. É faz tempo que você está nessa profissão? Eu estou de 2018 para cá. É nova, né? É nova. Mas está empolgada. Bastante. Bastante. Tem perspectiva, assim, de crescer dentro do negócio, da empresa, das empresas? Eu tenho perspectiva de crescer e trazer mulheres para crescer comigo. Tanto que eu iniciei um projeto, elas na movimentação de carga. E elas... É um canal criado no YouTube para dar visibilidade e reconhecimento ao trabalho feminino. Onde eu faço também entrevistas com profissionais da área, diretores de empresa, personalidades do setor marítimo e portuário. Você já teve, assim, contatos? Porque é um fato... Um fato não é normal, né? É assim como, por exemplo, o que é que gera uma notícia, né? Não é uma situação normal, é uma situação que não é comum. Exatamente. Não é habitual, né? Não é habitual, não é comum, né? Por exemplo, né? Se um cachorro morde alguém no meio da rua, isso não gera uma notícia, né? Mas se um cara sair mordendo os cachorros no meio da rua, aí já dá notícia, né? Então, acho que é mais ou menos o seu caso aí, na sua profissão. É uma profissão que não é comum, né? Então, isso gera, assim... Talvez a maioria eu não tinha nem... Eu não tinha conhecimento que tinha... Gera uma admiração, um espanto também, né? Tinha mulheres que fossem operadoras daquelas coisas gigantescas lá que tem nos cais dos portos. E também nas plataformas. A plataforma eu não conheço, mas eu acredito que a gente vê, né? Nas imagens, né? Que são coisas grandiosas também, né? Isso. Aí você foi atraída por essa coisa grande aí? Fui atraída pelo desafio que essa profissão proporciona, sabe? No meu trabalho, quando eu era MEI, eu precisava viajar, dirigia. Aquela adrenalina de dirigir, aquela adrenalina de vender a mercadoria, de voltar para a Fortaleza. Eu gosto dessas coisas. Quando você era microempreendedora, você trabalhava com o quê? Eu tinha uma marca de roupa. Marca de roupa. Isso. Mas você vendia a marca... Eu fabricava a roupa, você produzia... Produzia e vendia. E revendia. Era uma confecção, como se chama aqui no Ceará, né? Isso, uma confecção. Você tinha uma confecção e vendia. Isso. E a confecção, ela é muito instável, né? É. Tem época que as pessoas ganham muito dinheiro com a confecção, mas também tem época que as pessoas perdem muito. Isso acontece sempre, né? Acontece sempre. E deve ter o que aconteceu com você. Pois é, aconteceu e eu quebrei. Agora você dá uma maquininha dessa aqui, de costura, né? Costura de roupa, né? Um volante do carro para pegar uma sacola, levar essa roupa para vender em uma feira, ou seja, em uma loja, sei lá onde for. Aí você vislumbra um negócio desse aí, né? De trabalhar... Completamente diferente, né? Completamente diferente. Pois é. Eu também não me imaginei, nunca me imaginei trabalhando nisso, sabe? Mas é interessante te lembrar uma situação que bem antes de eu pensar em ser operadora de guindaste, eu sonhei que eu ia morar no Rio de Janeiro. E aí eu sonhei um... Assim, é um sonho muito estranho, né? Eu sonhei com o mar, eu sonhei com o navio. Pouco tempo, muito tempo depois, quer dizer, um ano e meio depois, surge essa necessidade de eu procurar emprego. E o que é que eu vou arranjar? Um emprego nessa área. Né? Foi interessante, né? Foi interessante, rapaz. Uma vez eu não tinha nem ideia, né? Você falou isso, eu lembrei, né? Eu não tinha nem ideia do que fazer na vida, assim, de negócio. Tinha meus negócios, sempre meti com muitos negócios, e um dia eu sonhei com caixão. Pois não é? Que eu comecei a sonhar mesmo, de verdade, e terminei hoje sendo o rei dos caixões. Bem, o seu negócio não vai falir nunca, né? Não tem jeito, né, meu filho? Você deve ter ganhado uma grana preta. Não tem jeito. Não tem jeito para se acabar nunca, né? É. Pois é, rapaz. Interessante mesmo. Muito interessante esse trabalho. Agora você quer envolver outras mulheres também. Exatamente. Trazer outras mulheres para entrar comigo. Meu projeto é também fazer com que a atual empresa que eu trabalho contrate mulheres para criar uma equipe só feminina de movimentação de carga, na qual eu também quero ser a líder. Isso aí, muito interessante. Mas você já está fazendo... Como é que você está fazendo para agregar isso aí, esses valores, para atrair essas pessoas? Tem algum grupo? Como é que você está fazendo isso? Não, no LinkedIn, eu sempre aborto esses assuntos de diversidade e inclusão nas empresas. Antes mesmo de eu entrar nessa empresa onde eu estou, eu já gravava vídeo falando da necessidade das empresas ter... da necessidade que a gente tem de trabalhar e que as empresas sejam mais flexíveis na contratação. Inclusive, eu até pedi uma grande estatal, que eu não posso citar o nome, né? Mas uma grande estatal aí, uma empresa petrolífera brasileira. Eu gravei um vídeo apelativo para ela. Falei assim, olha, vocês defendem tanto a diversidade e inclusão de gênero. Então, me dá uma oportunidade de trabalhar. Então, três meses, quatro meses depois, todas as empresas do setor de petróleo começaram a flexibilizar as contratações. E até que eu fui contratada. E agora você está buscando para que as outras mulheres também se incluam nesse projeto seu. Isso. E eu vou te dizer, é um trabalho pesado, é um trabalho difícil. E eu precisei abdicar de muitas coisas, principalmente da convivência da minha família. Convivência da minha mãe, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, dos meus amigos, né? Trouxe até uma amiga para mim, comigo, a Silvinha Lourenço. Que também já está engraçando aí na área da profissão. Ela não quer ir não, porque ela disse que... Então, o marido dela disse, se ela for, ela vai ficar solteira. Vai ficar solteira. Tá certo. Ela disse que vai sim, que bom. Vai ser, pessoal, conversa aqui com a Sueli, essa jovem maravilhosa, fantástica. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, Sueli, e a gente retorna já, ok, querida? Maestro Júnior, Carlos Brandão, para cima. Abordar navios mercantes Ivadir, filhar, tomar o que é nosso Pirataria Pirataria Nas ondas dos rádios Havia alguma coisa errada com o rei Toquem O meu coração Programa do Auri Vista grátis na compra de seu óculos de grau Exames laboratoriais digital Com equipamentos de última geração Ligue agora 3311 9799 Ou pelo WhatsApp 98932 2824 E para seu conforto Disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê Em até oito vezes sem juros Não fique fora dessa oportunidade Óticas Ariana Levando sempre as melhores opções para você Atenção pessoal Está chegando aí mais um concurso Aqui no programa do Auri Agora a segunda edição do concurso dos blogueiros Com a participação das blogueirinhas e dos blogueirinhos Você já pode fazer a sua inscrição Anote aí Faça sua inscrição Através também do nosso WhatsApp Aqui do programa do Auri Ok? Vamos lá pessoal Toquem O meu coração Façam A revolução Que está no ar Nas ondas dos rádios No underground Repouso Repúdio Me deve despertar É show É pra cima É de bem com a vida O programa do Auri aqui com a nossa querida Suelen Mas Suelen Você opera essas máquinas no meio do mar Mas você curte também uma moto? Você pilota moto? Moto não Ainda não? Não Assim Engraçado Moto eu tenho medo Moto eu tenho medo Você se expõe muito Você está ali dirigindo Você está com o corpo todo ali Exposto a Eu tenho medo de moto Pois é Suelen Eu também nunca Nunca pilotei Eu estou com uma idadezinha Eu nunca pilotei moto Nunca andei de moto Mas eu estou pensando agora Do meu novo empreendimento na minha vida Ser uma moto E vou andar de moto E você que está em casa aí Que também está pensando assim Ou não pensa Você pode pensar Quer ganhar uma moto? É fácil demais Pessoal O nosso projeto continua O nosso Memorial Vale das Flores Continua com o projeto De um sorteio de uma moto Que vai ser aqui na TV Metrópole Canal 16 Durante o mês de agosto Nós vamos sortear exclusivamente para você Que fizer o Plano Memorial Vale das Flores É só ligar lá para o grupo SBC A gente não vai Com certeza Elas vão dizer para você Como é que funciona Elas vão explicar direitinho E você sendo uma das nossas associadas Você já participa desse sorteio Que vai ser no mês de agosto Provavelmente no programa do Ramon Miseriqueima Aqui no Plantão Ceará Eu vou estar junto com ele E você vai Pode ser um ganhador Ou uma ganhadora Dessa moto CG 160 Zero quilômetro Vê da ronda Para cima Solta o VT aí Promoção de inauguração Memorial Vale das Flores Faça seu plano cobertura total A partir de R$ 72,00 mensais E concorra a uma moto zero quilômetro Promoção de inauguração Do Memorial Vale das Flores Consulte o regulamento E não perca essa oportunidade Memorial Vale das Flores Eternizando memórias É isso aí pessoal Vamos andar de moto Né Suela agora? Vamos andar de moto É fácil viu? Até eu vou me inscrever aí Quem sabe eu ganho a moto E tiro a carteira É só ligar aí para o telefone Do grupo SBC Lá do nosso Memorial Vale das Flores E fazer lá né Faz o contato com as meninas E você já começa a participar Do sorteio aqui Quem sabe Você não vai voltar aqui No programa do Aurí Ou no programa do Misericêima No Plantão Ceará Motorizada Pegar sua moto aqui E dar saia Vou chamar você para inaugurar Vai ser uma garupa Tá jóia Tá ótimo Como é que é essa A vida lá Lá dentro Em alto mar Lá na plataforma Como é que é isso lá? Eu tenho uma curiosidade É um regime É um regime fechado Você fica enclausurado Com outras pessoas Que você não conhece E a maioria é homens Que acaba virando Sua família A maioria são homens Como a mulher Está tendo agora Uma inserção Nesse ofício Nesse trabalho Assim Está havendo contratações Uma mulher Uma mulher em cada setor Quer dizer Tem uma na movimentação de carga Tem uma na administração Tem uma no DPO Que é Posicionamento dinâmico Do navio Ou da plataforma Então Assim Na minha área Só tem eu Assim Como é que você mede É quilômetro Ou é milhas Que vai no mar Milhas É milhas Assim Para você viajar Uma plataforma dessa É quanto tempo Para a distância Assim Geralmente Quarenta minutos Da costa De helicóptero Para a plataforma Dá uns quarenta minutos Uma hora Aí vocês vão de helicóptero Até a plataforma Isso Embarco de helicóptero É só de helicóptero Só de helicóptero Não vai de barco não Não Graças a Deus não Embarco perde muito tempo Porque aí você imagina isso Perde muito tempo E balança muito Também Dá aquele enjoozinho Então Aí Aí você vai Você vai para Quando você vai Prestar esse serviço Você fica quanto tempo Lá Sem vir aqui 15 dias em terra 15 dias em terra 15 dias de folga E 15 dias no mar Trabalhando Certo Em compensação Você fica 15 dias Longe da família Mas em compensação Você fica 15 dias Bem juntinho Da família Com bastante tempo Olha Vou te dizer Por conta da pandemia Eu passei um ano E dez meses Sem ver minha família Então Esta semana Dia 12 Dia 11 Foi a primeira vez Que eu Depois da pandemia Depois não Depois É Que eu coloquei os pés aqui Depois de um ano E dez meses E por que você ficou direto lá Ficou em quarentena Lá nas plataformas Não Não Porque Primeiramente Quando começou a pandemia Eu fiquei desempregada Sete meses Ah sim Foi Fiquei desempregada Sete meses Eu estava lá no Rio de Janeiro Já E eu não podia voltar Para Fortaleza Por causa do lockdown Tudo fechado E ninguém podia sair E Lá Eu passei Uma grande dificuldade Sozinha Desempregada E eu não podia dizer Para minha família Para minha mãe Principalmente porque Se eu dissesse para ela Eu ia passar muito mal Então eu Você não queria ver Sua mãe sofrer E passou as necessidades Caladinha Como tivesse tudo bem É Como tivesse tudo bem Mas assim No final das contas Deu tudo certo Pois é E o convívio Com as pessoas Assim Ah que você disse Que a maioria São homens Assim Como é que é Esse relacionamento Exatamente Alguns homens São bem receptivos Alguns Já são meio Linha dura Porque não tem Aquele costume Principalmente os mais antigos Os mais antigos Então eles são Meio resistentes Mas depois que ele vê Que a gente consegue Desenvolver um trabalho Igual Ou melhor Aí eles ficam Surpresos Alguns ficam Espantados Realmente Poxa Essa menina Se garante Essa menina Olha o jeito dela Como ela trabalha É desenrolada Não tem corpo mole Mulher pode trabalhar E eu quero repetir Uma frase aqui Que eu sempre falo Lugar de mulher Aonde ela quiser Muito bem Gostei Gostei da frase aí Mas assim Aqueles que você disse Que são os mais tradicionais Aqueles que são mais conservadores Lá dentro Mais antigos Ele não vê Vocês Estou falando Não vocês Sué Vocês mulheres Como uma ameaça A profissão deles Vê bastante Vê bastante Não é nem questão De ser conservador Conservador não Mas simplesmente Vê O lugar dele O posto dele Ameaçado por uma mulher Poxa A mulher Vamos ver A mulher Ela tem A mulher é multifuncional A mulher ela consegue Fazer múltiplas coisas Ao mesmo tempo A mulher é Muito atenciosa O que o homem Não consegue Não consegue Então O homem tem essa Grande diferença Pois é Se eu for colocar aqui A qualidade Das mulheres E comparar com os homens Eu não quero dizer Que a mulher é superior aos homens Nós estamos todos iguais Em 1938 Pelo estatuto Nós mulheres E os homens Fomos considerados iguais Por direitos E deveres Então Não tem Isso é constitucional Constitucional Exatamente Então nós estamos iguais Não tem como questionar isso Não tem como questionar isso E por que Mas ainda existe ainda O tabu Aquela coisa A tradição De que a mulher É a parte mais frágil Que a mulher Não tem as habilidades Assim Quando se trata Por exemplo De força bruta Como é o caso Do seu trabalho Não sei para a mulher Ainda tem isso Esse paradigma Graças a Deus Está sendo quebrado E eu Por estar nessa área Tenho recebido Muito conhecimento Reconhecimento Nesse setor De petróleo Muitas empresas Grandes empresas RH Das empresas Das grandes indústrias Brasileiras E do exterior Me pegaram como exemplo E a empresa Até onde eu trabalho Também como exemplo E abriram Muitas vagas Para as mulheres Tem um projeto De capacitação De mão de obra feminina Eu quero dar treinamentos Para essas mulheres Inclusive eu quero deixar aqui Quero aproveitar o momento Para chamar essas mulheres Que querem mudar Suas vidas Querem Procuram ser Independentes Querem mudar O seu cenário Me procurem Que eu posso Estender a mão E ajudar você A fazer um treinamento Na área de movimentação De carga E vir trabalhar Comigo na minha equipe Quem sabe Pois é pessoal Fica atento aí No final do programa A gente vai passar Os contatos delas aí Para poder você Ligar Mas uma coisa Sueli A gente estava conversando Nos bastidores aí Você gosta de música Gosta de cantar Ah Uma das minhas paixões É música Você já Se aventurou Lá nas plataformas Em cantar Na plataforma não Mas em terra Ali Na Algumas bases logísticas Eu já cantei Principalmente Quando A empresa paga Uma dupla Como a sua dupla Para tocar lá No horário de almoço Aí eu vou lá Tancar Pois é Já que a gente Você nunca se aventurou No mar Mas nós estamos Em terra Nós não estamos No mar Dá para a gente Se aventurar aqui Agora? Olha Olha o desafio Olha que eu vou Vai mesmo? Vou Está tranquila Está calmo Sem problema E o mestre Júnior O mestre Júnior É o mestre Sério? O mestre Júnior É o mestre É um prazer Ele pega qualquer cantor E põe nas nuvens Não é mestre? Para cima Fica à vontade O palco é seu Você pode ir lá Você pode ficar no palco Você pode Se você eu não teria Motivado para viver feliz Tantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar jamais Vem que eu te quero amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo poderá dizer É show! É show mesmo! A mulher do guindaste aí com a voz de viludo Pois é Você precisa Você precisa levar Essa alegria E essa música boa E ir lá pro alto mar Lá pra Alegrar A peãozada de lá Minha filha De vez em quando De repente você vai ter Uma artista completa Eu vou te dizer É um ambiente Assim Onde há muita pressão psicológica Sabe por quê? É um ambiente muito perigoso A qualquer momento A plataforma Ela pode explodir A qualquer momento A gente pode sofrer Um acidente Uma queda Descer uma escada A escada É muito alta Então você pode Tropeçar ali Escorregar Aconteceu um acidente muito grave Ser esmagado Pela carga É mais ou menos A boa música Ela pode aliviar Esses estresses Com certeza É onde eu ia falar A música Ela alivia o estresse Ela une as pessoas Eu por isso que eu amo Eu amo música Você deve ter me visto ali Batendo o pé Eu da minha parte Tá aprovado Mas aí vamos falar Pra quem Pro profissional Tem dois profissionais aqui Tem um prassiano Que é profissional Isso a gente tem de tudo Todos Não vou dizer todos Também Eu tô exagerando Mas a grande maioria Dos cantores cearenses Passaram pela mão do prassiano É mesmo? Tô certo ou tô errado? Tô certo E aí eu E esse E esse aqui é o mestre Maestro mestre Júnior Dá pra continuar Ou fica só no guindar? Dá sim Porque o bom cantor Precisa de duas coisas Uma voz bonita E afinação E ela tem isso Bom demais Ah, que legal Olha Contatos para show 8405 507 Igual o Zezo Adoro o Zezo Nunca mais vi o Zezo Beijo pro Zezo Pois é, querido E aí Quais os seus projetos Meus projetos Meu bem Meu projeto É tocar Mesmo Meu canal No Youtube Elas na movimentação De carga Ajudar essa mulherada A ter A sua independência Financeira A trazer A causar Realmente uma diferença Um impacto positivo Nas indústrias Um impacto positivo Nas indústrias Na economia Querendo ou não Você acaba Quanto mais mulheres Há muitas mulheres Dentro de casa Achando que não são capazes De trabalhar Às vezes passando Até uma necessidade Dependendo de alguém Para ajudar elas E elas Têm que entender Que aprendendo uma profissão Elas podem ser donas De si Donas da própria vida Sem pedir satisfação Para ninguém Pois é pessoal Já que você Ela está insistindo aí Em desafiar vocês A ter uma profissão Passa os seus contatos Que infelizmente Nosso tempo já se foi Passa os contatos aí De repente Você pode estar ajudando Pessoas aí Então O meu Instagram É Mulherdiária Tudo junto Mulherdiária Arroba Não É só Mulherdiária No Instagram Só Mulherdiária No Instagram E no canal No Youtube Elas na movimentação De carga Então Eu peço até Que depois Você possa colocar Meu número aí De contato De telefone Ok E fica disponível Para as mulheres Estarem enviando Seus currículos As suas dúvidas Pode ter certeza Que eu estou com vocês Vocês não estão sozinhos Ok Isso é Obrigado querido Obrigado por ter vindo Foi um prazer imenso Estar com você Sucesso para você Sempre Maestro Júnior Carlos Brandão Contatos Hoje eu vou pedir Inscrições Para o meu canal Do Youtube Procura lá Maestro Júnior Musical Se inscreve lá Vai lá Eu também vou aproveitar E pedir para se inscrever No canal Carlos Brandão Solo Graças a Deus Assim Está um pouco melhor Do que o maestro Mas não está tão Muito bom não Certo E no Instagram Arroba Vox Carlos E eu agradeço De coração O seu carinho A sua audiência Que o Senhor Deus Todo-Poderoso Possa abençoar Cada vez mais Sua vida Durma bem Sangue com os anjos Ela dormiu No calor Dos meus braços E eu acordei Sem saber Se era um sonho Há um tempo Há um tempo atrás Perdendo o meu tempo A noite inteira Daquele amor A sua maneira Perdendo o meu tempo A noite inteira Programa do Auri Apoio cultural Grupo SBC A maior empresa de assistência familiar do Nordeste Medlife Saúde ao alcance da sua família Óticas Ariana Cuidando da sua visão Memorial Vale das Flores Eternizando memórias Eternizando memórias